Música Música Baby, je ne peux plus me mentir Viens plus près de moi Je veux sentir ton corps Oh lady, il y a longtemps que je t'ai mis Envie de t'emmener Vais-moi Música Viens, viens Viens, viens Viens, viens J'ai encore envie de toi Viens, viens Baby, viens Viens plus près de moi Viens, viens Viens Yeah, yeah Desi bronze Private stock represent Zira Represent Say Hey Baby, viens 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 Vem Viens Viens Não, não tá isso lá, é romântico Pobre do Brasil, não fica pra estar aqui Não precisa de negocia... Seria o Tendê Criolinha sem conseguir Tu me prendes à lui, te desculpitas, a gente já que eu soubec Tant mensagem trop tarde, passando contra o meu corpo Eu ainda quero de todas essas fases de sexys Mas diz-me se você é o mais joia Eu ainda quero de todas essas fases de sexys Mas diz-me se você é o mais joia E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 E aí